e é isso aí rapaziada vamos com um pequeno tutorial aí de como usar o chat engine no novo subsistência e alfa 60 nova atualização que saiu aí vamos tentar fazer esses códigos baúzinho novo agora aí bora é primeiramente a gente tem que fazer um baúzinho aqui né a gente conseguir fazer e tem que tá com o baú aberto o chat engine já está aberto aqui a gente vai fazer a corda aqui rapaziada multiplicar a corda e a gente vai colocar o primeiro aqui né baixar o jogo aqui ó o ok vamos colocar o valor da corda que tem ali tem 11 cordas e vamos dar o free de scan e né vambora aqui ó boa gente volta para o jogo e a gente divide por um puxa para o baú o menor número aqui que é um deixo 10 a gente volta para o chat engine a gente agora cola para o valor de 10 e dá o neste scan ali ó a gente vai apertando até ele procurar diminuir o menor valor possível e volta para cá e se ele vai diminuir mais um pouco não não diminuiu né então a gente vem aqui diminui mais uma vez joga para cá e ficou 9 e a gente coloca o valor de 9 e agora chama lá clica duas vezes com o botão esquerdo do mouse e a gente vai colocar o valor de 2000 você pode colocar 200 também fica a sua preferência a gente dá ok volta para o jogo e segura o chip e aí com o botão esquerdo do mouse você pega a corda só faz assim e solta de novo no mesmo lugar ela foi para cá tá vendo para o baú e agora com o botão direito você pode dividir ele vai dar novecentos e pouco 951 951 951 e aqui deu 100 tá vendo ó daqueles outros que a gente dividiu e é isso aí rapaziada e esse foi o pequeno tutorialzinho aí no novo chat engine aí eu fui valeu e obrigado